Polícia fez apreensão de drogas em Manguinhos. Homens da unidade de polícia pacificadora apreenderam cerca de 435 trouxinhas da erva do capiroto e mais de 178 pedras de crack. A droga encontrada na comunidade foi levada para a delegacia de bom sucesso. Ninguém foi preso no local, mas deu uma baixa legal. Deu uma baixa legal. Parabéns ao Pepe de Manguinhos, deu uma baixa legal.